Música Há três anos o casal Rodrigo e Chayenne decidiu empreender em cursos para manutenção de motocicletas. Eles começaram oferecendo aulas online e logo decidiram criar o negócio dos sonhos. A escola profissionalizante W Racing Superbike Motoschool. Ele trouxe 16 anos de experiência como mecânico e instrutor de curso. Ela usa a experiência como filmmaker para gravar e editar os vídeos das aulas oferecidas via internet. Assim, os dois conseguiram fundar uma escola que vem ganhando adeptos de todo o Brasil. Dá só uma olhada na experiência desse casal empreendedor. Meu nome é Rodrigo Wildner, hoje atualmente eu tenho 39 anos, quase chegando aos 40. E a minha profissão, paixão mais do que tudo, é ser professor na área da mecânica de motocicletas. Sou Chayenne Souza, tenho 25 anos, sou atualmente sócia-proprietária da W Race Superbike Motoschool, da escola de mecânica aqui em Porto Alegre. E também sou filmmaker desde os 12 anos de idade. Música Eu trabalho na área do setor de reparação de motocicletas há mais de 25 anos. Essa paixão surgiu quando eu tinha 12 anos de idade e eu tive a primeira oportunidade de trabalhar dentro de uma oficina de motocicletas. E desde lá nunca mais parou. Já tive vários empregos em várias áreas, inclusive 4 rodas, mas a paixão sempre esteve com uma ênfase a mais em relação ao setor 2 rodas. E há mais de 25 anos isso me move e faz com que essa motivação acabe motivando outras pessoas em relação ao setor de reparação. Não somente hoje na área de manutenção preventiva e corretiva, mas também no lado comportamental e motivacional. Em paralelo à minha profissão mecânica, nesses mais de 25 anos no setor de reparação, tive a oportunidade de trabalhar em grandes concessionárias. Já fui gerente de pós-venda da Ford, da Hyundai, trabalhei na Yamaha como gerente de pós-vendas e por último dentro de uma concessionária Ducat no setor também de oficina. E galera, olha só que bacana, dentro disso também em paralelo surgiu uma oportunidade onde eu fui convidado e me tornei professor no setor de reparação de motocicletas. Ou seja, ensinando a profissão mecânica, aquela que eu tive oportunidade há muito tempo atrás, com 12 anos. E eu faço isso hoje, dentro dos projetos Jovem Aprendiz e muito mais. Então, há bastante tempo isso me move e hoje eu movimento pessoas também. Atualmente, na área da reparação de motocicletas, eu venho me especializando na questão de criação de conteúdos. Então, é um pouco diferente, mas já faz três anos que estou nessa caminhada usando o meu marido também como uma ajuda para eu entrar nesse mercado que é muito fechado de moto e de carro. Então, eu uso a minha parte de criatividade como filmmaker para fazer conteúdos dentro da produtora, porque além da escola de manutenção de motos, a gente também tem a W Race Produções, que é uma agência de conteúdos dentro da própria escola, no qual a gente faz conteúdos especializados para o mercado duas rodas. E também, já dou mais de 10 anos como filmmaker, trabalhando, fazendo todos os tipos de captação, desde a parte de publicidade, cinema e eventos sociais. A W Race Superbike Moto School surgiu, não o nome de certa forma, que quando surgiu a primeira era Cyberata. Eu digo, o que era Cyber? Na minha cabeça, Cyber era de tecnologia, o ATA era Automação, Treinamento e Assistência. Esse foi onde surgiu realmente, eu digo assim, o Rodrigo pela primeira vez, palhastrante, motivacional e comportamental. Nem era com o intuito ainda de formar mecânicos, ensinar mecânica, desmontar e montar motor, trocar óleo, nada disso. E depois, com o passar do tempo, foi mudando. Aí sim surgiu a W Racing Superbike, oficina especializada em superbikes mesmo, motocicletas de altas cilindradas. E, automaticamente, eu já estava ministrando aula, eu ministrava aula no Senai Automotivo. Eu era um professor, fui convidado a ser professor, logo quando eu me formei técnico em automobilística. Então, com essa formação, eu dei o primeiro passo, tive a primeira oportunidade de me tornar um instrutor. Na verdade, na época, eu me chamava de painelista, né? E aí eu aprendi muito isso, que para me tornar um instrutor, eu deveria ter licenciatura, que é um dos objetivos que hoje eu venho buscando, eu venho galgando. Então, a W Racing Moto School surgiu exatamente a partir de 2008 ali em diante. Aí sim foi dado o nome de Superbike Moto School, ou seja, uma escola para motocicletas. Eu sempre fui apaixonada por carros, carros antigos. Então, eu sempre tive esse anseio de ter a conexão com mecânica. Inclusive, no meu ensino médio, eu tentei fazer um curso técnico em manutenção automotiva, só que como eu morava em um lugar muito longe do centro, de noite era muito complicado. Então, como eu também já estava trabalhando como filmmaker, né? Acabou que eu já estava me encaminhando, tudo certo. Daí, quando eu conheci o meu marido e descobri o sonho dele, e essa questão de eu querer montar alguma coisa que ajudasse, que fosse útil para a vida das pessoas, porque eu sempre tive esse problema, que eu sempre quis fazer algo que ajudasse as pessoas de forma real, né? Então, eu não queria fazer um trabalho fútil. Então, juntando a história do meu marido de querer fazer a escola com o meu anseio de querer ajudar, então, você resultou na escola. A W Race Superbike Motoschool, hoje, ela é tudo na minha vida, né? Ela é o meu porto seguro, é o sonho que saiu do papel, ela trouxe a proximidade com os meus filhos, e eu escutei isso de um aluno, que ele falou assim, o dia que vocês, né? Sou eu e a Cheyenne, né? Os proprietários da escola, que vocês fecharem a escola, e vocês pararem de fazer o que vocês fazem hoje, vocês vão acabar com o sonho de muitas pessoas. Então, é gratidão, e ela é tudo para mim hoje, assim, na minha vida, em relação ao que a gente faz, entre motivar pessoas, mudar vidas, e gerar esse impacto tão importante como o primeiro emprego, a primeira oportunidade, e a profissão que eu tenho por muitos anos. Como é que aconteceu a transição do online para a física, tá? Já estava acabando a questão da pandemia, já estavam liberando o acesso das pessoas aos lugares, grupos, movimentação de grupo, Então, a gente, depois de quatro meses do curso online, nós alugamos um prédio de três andares, exclusivamente para a escola, e nisso, o prédio ficou em torno de três meses, sem nada dentro. Nós se movimentamos, conseguimos arrecadar o dinheiro, montamos a escola em 40 dias, e assim virou a escola física. Foi com muito suor, muita correria, e cada pedacinho da escola tem um pedaço nosso, que nem às vezes a gente fala, né? Nós, empreendedores, a gente tem a grande ilusão de Ah, eu quero ter o dinheiro e pagar uma empreiteira e fazer tudo. Só que o gostinho é diferente. Quando tu empreende, e tu tá ali pintando parede, tá furando, tá fazendo elétrica, tá fazendo a bancada que tu precisa, depois tu vai saber de cada história, de cada cantinho. Então é muito gratificante montar a escola física, né? Porque foi um trabalho muito árduo, e cada vez ela vai crescendo mais, e quem sabe aí no futuro com várias filiais. Isso vem de família, né? É, avô torneiro, meu outro avô ferramenteiro, meu pai trabalhando na área da eletrônica, meu irmão mecânico de automóveis em linha pesada, e eu me criei dentro disso, né? Vendo isso. Como são os meus filhos hoje? Hoje eu tenho três filhos, três meninos, um com dez anos, o outro vai fazer oito, e um com nove meses. E hoje eles vivem exatamente o que eu presenciei quando eu era criança. Então eu acho que essa paixão, ela vem de berço, literalmente, né? E eu acabei seguindo, com muito mais foco, lógico, na área de motocicletas, por mais que eu tenha aptidão em trabalhar com outros maquinários, vamos dizer assim, motores estacionários, linha pesada, automotivo, e a minha vida, a minha paixão é duas rodas. Isso surgiu, com certeza, lá na infância. Atualmente a escola, né, ela recebe, mas de forma online, de forma virtual, os clientes. Nós trabalhamos com forma de agendamento para as visitas presenciais, né, dentro da escola, para conhecer as dependências da escola, mas nós estamos variando aí entre 20 a 60 clientes por dia dentro do WhatsApp. Então nós recebemos pelos impulsionamentos, né, nós fazemos todo um trabalho de impulsionamento nas redes sociais, uma construção, para esses, a gente chama leads, né, esses leads caírem no nosso contato, e assim a gente recebeu os clientes de forma online, e também nossos clientes chegam de forma participativa na questão das redes sociais. Então nós usando a parte das lives, dos ao vivos, né, independente da plataforma, nós também estamos recebendo e fazendo marketing em cima dos clientes para eles virem e adquirirem os cursos. Quando falo em planos para o futuro, né, a gente traz muito à tona o título de universidade para motos, mas na verdade, meus planos para o futuro é transformar a WR Superbike na primeira escola técnica para motocicletas no Brasil. Música 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 Quando a gente fala de valores, a gente tem o melhor custo-benefício. Inclusive, a nossa escola conta com lanche em todas as aulas, isso não é cobrado dos nossos alunos. Nos cursos intensivos com hospedagem, não é cobrado a hospedagem, a gente possui o próprio alojamento na escola, né, com dormitório. Café da manhã também não é cobrado para poder viabilizar e hoje os cursos, eles são muito em conta, podem ser parcelados em até 12 vezes no cartão, ou seja, é bem viável. E mais uma coisa que é bacana, normalmente quando a galera se torna nosso aluno, né, nos próximos cursos, os alunos contam aí com 50% de desconto, né, para o pagamento à vista e 30% em até 12 vezes, ou seja, na verdade, de ir aumentando os valores, vão diminuindo. Por quê? Para que a gente possa manter os alunos bem formados, para que eles possam se manter no mercado, até mesmo como empreendedores, que é esse o nosso objetivo. Senão eu acabo me tornando falho. Se eu só ensino a técnica e não levo a questão comportamental, motivacional e também a gestão da oficina, porque envolve a questão financeira, administrativa, atender bem o cliente. Então é esse o objetivo. Além de ter um bom custo-benefício, poder manter o aluno aqui, essa rotatividade entre próximos cursos. Ou seja, tem alunos que já fizeram, realizaram 3, 4 cursos, ainda pergunto, quando é que vai ser o próximo? E todo ano, a cada, normalmente, 6 meses, a gente tem novidade, lança um novo curso, até porque o nosso objetivo é transformar a WR Superbike na primeira escola técnica, ou seja, ensino realmente técnico no Brasil. Ou seja, rompendo a barreira de mais de mil horas de formação quando se fala de duas rodas. Na verdade, a escola, ela tem altos e baixos como qualquer outro negócio. Então tem meses que são menos, meses que são mais, então acaba que a gente não tem ano ruim. Como a escola é recente, eu falo na questão de escola porque a parte pessoal, a minha empresa, antes, também sempre foi muito boa, foi muito tranquila, até na pandemia. Então acabou que a escola tem dois meses no ano, que ela tem uma baixa bem significativa, então a gente sempre tenta nivelar a questão financeira, sabendo que aonde tem um mês que cresce muito o faturamento, a gente tem que guardar porque no próximo a gente sabe que vai ter essa crise mensal durante o ano da escola. A virada de chave, na verdade, foi quando eu decidi ter o meu CNPJ, ou seja, até para ministrar a aula no Senai, era necessário o instrutor ter um CNPJ. E quando eu adicionei, criei o CNPJ, isso foi em início de 2011, se eu não estou enganado, a partir dali eu já botei trilhei os meus objetivos, ou seja, eu botei foco nos meus objetivos, eu quero ter a minha escola no futuro. Então eu tive várias parcerias, aonde eu trabalhava eu dava aula depois do horário, então a W.R. Superbike ela sempre existiu em determinados pontos, ou seja, nessa trajetória, nessa linha, do início até onde a gente se encontra hoje. Então por onde eu passei, a W.R. Superbike estava junto, dando treinamento dentro das empresas, dando palestra, eu dei muita palestra também para a rede de concessionárias em questão de atendimento para clientes e venda para pós-venda, então ela sempre esteve viva nessa linha do início até o momento. O maior crescimento da W.R. Superbike Max School foi no segundo ano, em 2022, que foi onde a escola física já estava montada, nós já tínhamos dois cursos aí rolando nacionalmente, curso de eletricidade e injeção eletrônica e também o curso de alta cilindrada completos, então a escola cresceu muito, a gente também incluiu esses dois instrutores no segundo ano, o que aumentou a questão de conseguir receber, porque como o nosso espaço físico é três andares, mas o nosso espaço físico é pequeno, porque é uma oficina, é uma sala de aula, como a gente prezou muito pela questão da qualidade, nós recebemos uma turma por vez, então conforme a escola está crescendo, a gente conseguiu começar a encaixar as turmas, por exemplo, segunda e terça é uma turma, quarta e quinta é outra turma, final de semana é outra turma, então nós começamos a entender como era o ciclo da escola do início ao fim, então a gente começou no segundo ano, foi onde mais cresceu que a gente começou a encaixar esse ciclo e entender um pouquinho mais da movimentação dos nossos clientes e entender o que eles queriam. Hoje eu sou responsável pelo atendimento e venda em relação aos atendimentos pelo WhatsApp, então faço toda a entrega dos scripts, faço o atendimento, finalizo, ou seja, a venda do curso na íntegra e depois, claro, passo isso para o setor financeiro que é onde a Chai cuida disso, que vai emitir nota fiscal, cuidar da contabilidade, emitir nota fiscal para o aluno, então tem toda essa questão de contrato, então eu faço a primeira linha do atendimento à parte comercial e depois, lógico, como diretor da escola e também como professor, eu também trabalho no desenvolvimento dos cursos, de novos cursos e melhoria também, da mesma forma treinar os meus professores, os meus instrutores de certa forma e lógico, atendimento técnico, apoio quando é necessário, que é esse amparo que a gente fornece pelo atendimento também, eu faço, não só eu, mas a Chai nas plataformas online, ou seja, responder o pessoal que tem dúvidas e os agradecimentos também. Além da gestão do negócio, eu cuido dos seguintes funções, manter a escola limpa, gravar, editar, fazer em funcionamento, vender, receber clientes, fazer negócios, estratégia de negócios, falar com o patrocinador, organizar eventos, fazer network com os alunos, fazer o lanche dos alunos, então, a gente faz tudo. Essa é a função, depois, a questão de gerir, e é mais a questão de logística de tempo para mim e o Rodrigo, então, acaba que a nossa gestão, atualmente, é mais a questão de gerir o nosso tempo, e de manhã a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, de noite, então, a gente passa mais tempo fazendo a gestão de tempo para a gente encaixar todas essas outras funções para a gente ser eficiente dentro da escola. A concorrência, de certa forma, ela é sadia. Primeiro, que os meus concorrentes, eles têm, acredito, têm os mesmos propósitos que eu, ajudar pessoas, transformar vidas, impactar vidas, seja, cada um leva de uma maneira para com seus objetivos. Mas, quais são os meus diferenciais? Hoje eu vejo que a minha escola, ela é bem estruturada, é uma escola que conta com dinamome para fins didáticos, para teste de motocicletas, ela é bem equipada em relação a equipamentos de ponta de tecnologia, e ela tem uma exclusividade, a gente também tem hospedagem, hospedagem de forma gratuita, tem lanche em todos os intervalos dos cursos presenciais, nos intensivos com hospedagem, tem café da manhã, isso tudo não tem custo na íntegra, além dos cursos serem mais em conta que os nossos cursos tradicionais, quando a gente tem esses cursos intensivos, os valores deles são reduzidos drasticamente em relação aos cursos tradicionais presenciais, além de ter todo esse amparato, ou seja, o pessoal quando adquire o presencial ganha o nosso curso 100% online, completo em relação à modalidade que ele escolheu, por exemplo, vem fazer o intensivo de alta, ganha um curso online completo com acesso vitalício. Então são as maneiras que a gente faz para poder ajudar as pessoas que querem se tornar empreendedores e quem está na área se tornar melhor ainda tecnicamente. Como eu gosto de dizer, diagnóstico rápido e com precisão certamente é dinheiro na mão. A maior conquista profissional que tive nesses anos foi o respeito que eu ganhei na frente desse mercado Duas Rodas. Hoje eu já sou conhecida, claro, por muita ajuda do meu marido, mas hoje eu sou uma fornecedora de vídeos dentro de concessionárias e na frente de autódromos renomados com muito respeito. Então no meu mercado de vídeo, que é um mercado ainda muito machista, eu acabei conseguindo construir uma imagem minha de muito respeito e de muita credibilidade na questão de qualidade. Então as pessoas começaram a acreditar em mim, então o meu maior orgulho é eu conseguir falar que as pessoas me conhecem tanto na parte de eventos sociais, de vídeos corporativos, na publicidade e no cinema. Então e com muito respeito e quando lembram de mim sabem que eu sou batalhadora, que eu trabalho muito, que eu sou guerreira, então é isso que importa. Então eu tenho orgulho de falar que quando eu tenho um amigo me gravando, eu tenho certeza que ele sabe que meu trabalho é bom, ele já me conhece de anos, então isso é legal, sabe? Quando a gente tem o respeito tanto dos colegas, dos clientes como também dos amigos em roda. Quando falo em planos para o futuro, a gente traz muito à tona o título de universidade para motos, mas na verdade meus planos para o futuro é transformar a WR Superbike na primeira escola técnica para motocicletas no Brasil. Em qual sentido? De romper a barreira de mais de mil horas de formação com várias modalidades, desde a questão comportamental e motivacional, gestão para oficina, questão financeira e administrativa, cursos para scooter, dois tempos, de média, baixa e alta cilindradas, curso de especialização e muito mais. Então esse é o maior objetivo da escola. Lembrando que o nosso propósito é muito maior para com as pessoas em relação à questão comportamental e motivacional, inclusive os nossos instrutores são formados assim, ou seja, levando esse lado que é muito importante. Que nem eu digo assim, o mal da humanidade ela está aqui, está na cabeça, não é questão de trabalho, a gente está motivado, mas a gente precisa de um amparo comportamental e motivacional. Isso parte de dentro da nossa casa, quando a gente fala de virtudes e essa questão comportamental. Isso acaba se refletindo lá na frente, na nossa profissão, no primeiro emprego, na primeira oportunidade. Então a escola ela tem que pensar exatamente neste ponto. Não adianta só a técnica sem ter todo esse amparo, por isso o objetivo de ter uma escola com formação técnica, rompendo a barreira de mil horas de treinamento na área. Os planos para o futuro da W Race, ainda nós estamos estudando muito a questão de onde a escola vai ir e como ela vai crescer. Nós temos a nossa matriz aqui em Porto Alegre. Nós, se no futuro queremos abrir filiais, certamente será principalmente no Nordeste do Brasil, onde é a maior gama de motos de baixas cilindradas e onde eles precisam muito dessa qualificação. E eles investem no Nordeste para o Brasil e no Norte, diferente de outras regiões que ainda, como tem... Normalmente a gente tem muito acesso, as pessoas dão uma relaxada, uma preguiça, sabe? Para investir em educação. Parece que quem tem escassez do conteúdo, escassez de uma escola, investe muito mais. Imagina, nós temos alunos que vieram para os intensivos do interior do Ceará. E eles pagaram sem desconto, eles pagaram sem chorar. Então, isso que é legal. Então, o futuro da escola, ela pode ser gigantesca. Esperamos que seja, né? Vai ser gigantesca, não é? Pode ser. Vai ser gigantesca. Então, a escola, nós queremos abrir filiais, fazer aí, né, parceria com grandes empresas para levar cada vez o conhecimento mais à frente. E quem sabe, aí no futuro, abrindo aí uma agência, né, oficial do mercado Duas Rodas, no qual vai ajudar as pessoas a alavancar todas as suas vendas e seus clientes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto